Se você irrita o seu irmão e sempre adora competir Se a amolação, irritação, não cansam de se repetir Melhor tentar a sorte e descobrir quem é mais forte Joguem quem aguenta mais Descobrir quem é quem ganha Quem aguenta mais Quem será que tem amanhã Quem aguenta mais Para descobrir quem é superior Quem aguenta mais E no processo vai provar qual é o seu valor Quem aguenta mais